O que o IDEXO tem de diferente em relação a todas essas aceleradoras e os co-workers que estão surgindo para a inovação na iniciativa privada? O IDEXO veio com a proposta de ser diferente. E aí, dentro do nosso pensar diferente, a gente aprendeu muito com o que tem no mercado, a gente aprendeu muito com o que tem lá fora e aplicamos aqui um pouco do que a gente viu. Então, o IDEXO não é só um co-work, não é só um incubador, não é só mentoria. A gente juntou todos esses aspectos com associados, que são os grandes fomentadores do negócio, com visão de especialistas de mercado, para construir um processo completamente diferenciado. E somando a isso, trouxemos a HyperEisen, que é uma das grandes instituições de ensino voltado para esse mundo novo, para completar o nosso mindset, completar a nossa criação e trazer algo realmente diferencial para o mercado. Natri, na sua apresentação, você colocou que inovar dói. Como é que é esse processo de dor na inovação? Certamente, inovar é dor, porque para inovar de verdade, você tem que sair da costume, do que é o padrão, do que você já conhece. E falar em inovar é muito fácil, mas quando você tem que abrir mão de uma certeza, de algo que te deu a garantia, para ficar suspendido sem nenhum galho para agarrar, isso dói, dá frio na barriga, você está parado na frente do abismo. Então, o nosso trabalho é ajudar as pessoas que vão estar aqui a exercitar esses músculos, que não se exercitam só falando, se exercitam vivendo. E tem que sentir dor, tem que sentir frustração. Mas se você cria um ambiente com suficiente segurança, companheirismo e confiança, as pessoas se permitem se vulnerabilizar e compartilhar essa dor. Também por isso, a importância de compartilhar o que alguns chamam de fracasso, e nós gostamos de chamar mais de experimentação. O que você experimentou? Como funcionou? Por que funcionou? Por que não funcionou? O que aprendemos? Muito mais importante de onde chegamos é como chegamos. E que todo mundo junto consiga chegar muito longe, como indivíduos, e como as empresas que vão ser montadas aqui. Como é que vai ser a seleção das startups? Vocês colocaram que vão ser mais ou menos 40 startups, dependendo do número de empreendedores. Quando é que começa a seleção? E qual é o perfil dessas startups que vão vir para cá? A seleção vai começar a partir de novembro, meados de novembro. Nós temos hoje 180 posições no espaço. Então, acreditamos que em torno de 30, 40 startups sejam confortavelmente colocadas aqui. Nós vamos selecionar de acordo com o perfil de pessoas que realmente fazem. Então, o mais importante do que ter uma boa ideia é saber como fazer. Acho que é isso que a Nathalie traz com muita propriedade. Então, qual o caminho? A pessoa está preparada, está com vontade, ela tem um propósito, ela acredita naquilo. Então, esse é o perfil de pessoas que nós vamos buscar. As inscrições são feitas inicialmente pelo site, idexo.com.br, onde tem um breve cadastro, fazemos uma breve seleção, junto com a nossa equipe de profissionais de RH. Então, isso é um dos grandes diferenciais. Não só acreditamos no que você escreve no PowerPoint, mas vamos fazer uma análise mais profunda. Você tem o perfil de quem pode realmente entregar e aí trazemos para dentro, programa de três meses para graduação e fazer a conexão com o mercado. Três meses não é pouco? Depende. Pode ser pouco, pode ser muito. Acho que o foco é a grande X da questão. Quando você sabe o que você tem para fazer, como você vai fazer, você tem as ferramentas corretas, as pessoas certas ao seu lado, três meses pode ser até muito. Nesse processo de pensar nos três meses, no que você colocou, o que as pessoas devem ter em mente quando apresentarem os seus projetos? Do ponto de vista de estar aqui, de estar apresentando sua iniciativa, de ser a primeira apresentação. O que eles devem trazer na sua primeira apresentação ao projeto, na sua opinião? Paixão e honestidade. Contar muito claramente por que esse projeto é importante. Porque no final, o que vai segurar três meses, que pode ser uma eternidade, é quão importante é o projeto para você. Você está disposto a engolir tudo o que você vai ter que engolir, a sacrificar tudo o que você vai ter que sacrificar. Tem que conseguir mostrar isso muito fortemente. Só clientes Tótofos podem participar? Ou a iniciativa está aberta para outras clientes, para outras empresas que tenham interesse em estar junto da Idexo? Nós somos uma plataforma aberta de inovação, como estamos chamando. Então, não é só para clientes Tótofos. É para qualquer empresa do mercado, para todos os desenvolvedores, empreendedores. Somos uma comunidade que a gente está chamando democrática. Obrigado. Obrigado.